Muito bom, mas esquecido, viu? Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal com o quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder o pessoal através de vídeo. Se você tem interesse que a sua dúvida vire vídeo aqui no canal, depois desse aqui, claro, vai lá embaixo na descrição, tem um link para você clicar na nossa aba Comunidade, que é de lá que eu tiro as perguntas que viram o vídeo aqui no canal. Então, sem mais falação, vamos para a primeira, seriga só, tacar na tela. Francisco Fernandes, Vinícius, parabéns pelo canal e conteúdos excelentes. Eu concordo com a sua opinião sobre os carros sedãs serem mais interessantes. Na verdade, tenho saudades das SW, eu também, meu amigo. Porém, com toda essa boa daquele espalhada por aí nas ruas, os sedãs não se tornam tão frágeis quanto os SUVs, o que justifica o seu sucesso como a necessidade de um tipo de carro mais resistente, não somente à moda. Por exemplo, na minha rua tem dois buracos enormes que só os sedãs batem o fundo. Fico pesaroso, será que eu vou se pesar, né, em comprar um sedã top e vê-lo sendo judiado pela buraqueira? Tamo junto, Francisco, vamos lá, cara. Sim, SUV é muito mais moda do que usabilidade, nem sei se existe essa palavra. Aqui no Brasil, SUV virou uma coisa não funcional e se tornou uma coisa de mero status. E uma carroceria, como outra qualquer, lembrando que eu não tenho nada contra esse status, né? Quem se sente melhor tendo um SUV, que faça o que quiser com o seu dinheiro. Afinal, ainda somos livres para escolher carro aqui no Brasil, desde que se tenha bufunfa, né? Mas vamos lá. Falei para você que SUV aqui no Brasil virou uma carroceria, igual sedã e hatch. E os SUVs que temos hoje costumam ser um pouco mais altos. Principalmente a parte da frente, que é o bico do carro, que a gente chama tecnicamente de ângulo de ataque. O SUV, ele tem uma entrada maior, justamente para ele, quando ele for encontrar um obstáculo, algum buraco mais fundo, uma lombada, até uma calçada mesmo, meio fio, ele conseguir passar com a roda sem que ele esbarre no para-choque. Já os sedãs, normalmente, eles não têm um ângulo de ataque assim tão bom como um SUV, né? Eles são mais retos, por isso que tendem a raspar com mais facilidade. Porém, acredite, porém, eu tive um Jetta desse último modelo durante dois anos, mais ou menos. Aquele meu carro nunca, nunca, meus amigos, nunca arrastou em nada. E olha que eu moro no Rio de Janeiro, que tem cada lombada grande para chuchu, buracos. Dei sorte? Não sei. Era sedã? Era. Mas aquele meu sedã não era baixo, não. Muito pelo contrário. Ele até era um pouco alto, você pode ver na foto que eu vou colocar para você, que fica aquele espação da caixa de roda ali, etc e tal. Tinha uma altura boa em relação ao solo. Tem sedãs que são realmente muito mais baixos, como, por exemplo, o Ford Fusion, que é extremamente baixo e longo. Ele tem um entre-eixos muito largo, muito longo, perdão. Ele acaba ficando mais baixo. Quando você vai passando uma lombada, fatalmente, ele vai arrastar. Tem carros também mais compactos, como o Onix Plus, que é muito baixo. O ângulo de ataque desse carro é uma porcaria. Sempre raspa aquele bigode. Mas vou te falar, já testei tracker aqui no canal que arrastava em lugar que o meu Jetta não arrastava. Na sua rua tem esse buraco grande aí. E você, provavelmente, vê SUVs mais altos, como o Hyundai Creta, o Renault Duster. São carros muito mais altos que sim. Nesse caso, ajudam bastante. E tem as peruas também. As peruas nunca foram carros muito altos, mas que perdem nessa selva urbana, né? Selva de pedra para obstáculos. E sim, tem muito disso de moda, mas tem também aquele porém. Tem gente que entra, estrada de chão, mora em chácara, em sítio, e precisa de um SUV com a suspensão mais elevada. Não somente SUV, tá, cara? Se tem carros aventureiros também que cumprem muito bem essa missão, como, por exemplo, o Renault Stepway, o Sandero Stepway, que é bastante alto e ajuda bastante. Você tem que ver, cara, o que você quer, o que você pode, e aonde você vive, eu sempre falo aqui no canal, você tem que ver aonde você circula, que de repente, infelizmente, na sua rua aí, tem buracos que os sedãs sucumbem, e só os SUVs de shopping ou não acabam passando. Tamo junto, vamos para a próxima. Se liga só, tá cá na tela. E a pergunta agora é do Rogério Pires da Silva Silva. Fiat Punto, o que você tem para falar sobre? Tamo junto, meus amigos. Fiat Punto, muito bom, mas esquecido. Isso mesmo, o Fiat Punto parece que saiu do radar da galera da internet, né? Pouco se fala dele, mas é um carrinho muito legal. Não é um hatch médio, igual o Bravo, tá, gente? Ele é, sim, um hatch compacto, mas premium. Eu sei que não é premium, tá, gente? Premium a gente lembra muito de Mercedes, BMW, mas ele ficava acima, sim, do Fiat Palio na sua categoria. Caras, é um carro muito bom. Nós temos várias configurações do Fiat Punto, com motor 1.4 Fire, com motor 1.6 e Torque, com motor 1.8 GM. Eu não lembro se tem um ponto com motor 1.8 e Torque, mas, enfim, todos têm mecânicas excelentes. Claro que cada um com as suas características. O Fiat Punto 1.4 Atractive era um carro mais intermediário, praticamente, da linha de entrada, entendeu? Tivemos o ALX 1.4 também. Tivemos o Sporting, que era mais completinho, que tinha o motor e Torque. Tivemos o HLX, se não me engano, com motor GM 1.8. Esse, sim, é muito bom, mas a gente tem que, sim, balancear a sua necessidade, o que o carro oferece. Por exemplo, tem gente que prefere o motor 1.4, por não ser tão mais rápido, assim, digamos, 1.4 é um pouco mais manco. É, se você ficar pisando muito para desenvolver, o carro vai beber mais. Tem gente que reclama muito desse carro por causa disso. Só que eu tenho um grande amigo meu, salvei para o Igor, que eu já filmei o ponto dele. Tem muito tempo esse vídeo, eu pretendo gravar outro ponto para renovar esse vídeo, mas, enfim. Ele falava que fazia médias com esse carro entre 10 e 11 na cidade, sem pegar trânsito intenso, meus amigos. Mas ele dirigia como eu, igual uma senhora de idade avançada. Agora, se você ficar forçando muito para ultrapassar, subindo o giro, o consumo vai subir mesmo. Já 1.6, ele é um pouco mais elástico nesse quesito. Porém, todo motor é Torque, ele responde mais quando você sobe o giro. Tanto 1.6 quanto 1.8, mas ele é um pouquinho mais econômico que 1.4. Pouca coisa mesmo, está bem pareado. Ele é um pouquinho mais elástico só. Mas a proposta é muito parecida. E tem o GM 1.8, meus amigos. O GM 1.8, você pisa, o bicho já responde. Aquele motor ali é o catiço, cara. É um motor que realmente não tem um consumo muito bom de combustível, justamente pela sua concepção mais antiga, mas é tão barato de manter Quantum Fire e é muito valente. Só que é dos pontos mais antigos, antes daquele facelift, porque o ponto teve aí uma geração apenas, só que com duas fases. A mais recente, que saiu de linha em 2016, 2017 mais ou menos, e as outras mais antigas, que começaram em 2007, eu acho, 2008, enfim. São, assim, vários anos e valores. O grande problema do ponto que está passando hoje em dia, que eu conversei com amigos do mercado de carros usados, são algumas peças de reposição, meus amigos. Como, por exemplo, aquela lanterna traseira do último ponto em LED, aquela lanterna ali é muito cara e é difícil de você achar. Já do outro ponto, que não tem a lanterna em LED, é muito mais tranquilo de você encontrar, beleza? O ponto vendeu mais nas versões mais antigas. As novas já estavam caindo muito em venda. Enfim, toma cuidado também com aquela versão Dualogic, né? Que tem muita gente que reclama, eu entendo. Já dirigir um carro Dualogic é um pouco cansativo. Você tem que aprender a dirigir aquele carro. Mas se você realmente quer muito um ponto, tem que ser com trocas automáticas, sei lá, amigo, pode ser que o Dualogic seja uma boa para você. Se você pegar ele com preço bem mais abaixo, compense as manutenções que você vai ter que fazer nesse carro, porque o Dualogic desgasta mais rápido o sistema de embreagem. Se você tiver que fazer embreagem, faz logo um câmbio todo. Uma manutenção de mais ou menos R$1.500, R$2.000, por aí, beleza? Então é a dica que eu te dou, cara. Fiat Punto é um carro excelente. É um carrinho muito confiável, um carrinho confortável para a sua proposta. Eu gosto dele, é um carrinho completinho. Até os mais pelados têm kit de dignidade, entendeu? Um carrinho bacana mesmo. Mas toma cuidado com tudo isso que eu te falei. Belezinha? Vamos para a próxima do dia, vamos lá. Janaína Bortolotto Alberto. Olá, gostaria de saber se com o fechamento da fábrica da Ford, você vai ter peças para carro Ford, como, por exemplo, EcoSport. Tamo junto? Vamos lá. Eu fiz um vídeo assim que a Ford saiu do Brasil como fabricante. Até me equivoquei um pouco, porque naquela época, meus amigos, no começo de 2021, era realmente o grande medo. Porém, algumas coisas acabaram acontecendo. Vamos lá. Lance de mercado. O carro Ford acabou nessa confusão toda de pandemia, de FIPE muito alta, ganhando visibilidade. Porque não valorizou tanto, os carros são bons, sim, tá? E se tornou um bom negócio. Mas, questão de peças. O que aconteceu com a Ford saindo como fabricante? Fecharam fábricas de motor e câmbio. Então, peças de motor e câmbio, não todas, tá? Porque algumas eram terceirizadas, não vão mais existir. Não existe mais de produção. Ainda conta com estoque. Então, por enquanto, eu acho que a gente não deve se preocupar com isso não. Mas, no futuro mais distante, se ninguém reproduzir essas peças, outras empresas terceirizadas, aí realmente o negócio vai ficar difícil. Tem uma coisa que eu faria naquele vídeo também. Seguro. Seguro do EcoSport, por exemplo, que eu soube aqui no réu de janeiro, e pelo menos subiu muito quando esse carro saiu de linha. Por quê? Ladrões acabaram visando bastante esse carro, justamente pelo negócio que eu acabei de falar de peças, né? Além de algumas peças de motor e câmbio que não são mais feitas, tem peças de lataria que não são terceirizadas. Longarinas, algumas folhas de lataria, etc. e tal. Peças de acabamento também. Então, existe sim esse cuidado com peças, esses modelos Ford. Se tratando do EcoSport. Então, a dica que eu te dou. Pode pegar uma EcoSIM, mas que seja bem cuidada. Que não tenha câmbio PowerShift até o modelo 2017, mais ou menos. 18 até 21, são automáticos de verdade. Câmbio de 6 marchas muito bom. Então, não compre o automatizado PowerShift, porque é uma dor de cabeça que você pode ter, beleza? E faça seguro. Corte o seguro antes para você não levar susto. Em questão de peças, a realidade é essa. Muitas peças não são mais feitas e tendem a acabar com o tempo. Porém, vamos ver com a demanda de mercado se outras empresas vão pegar essas patentes e vão fabricar peças. Talvez já estejam até fazendo. E outras, muitas, são feitas. Belezinha? Tamo junto. Vamos para a próxima partida. A dúvida agora é do Felipe Canargo. Fala, Vinícius. Tudo certo? Acompanhe o seu canal. Os dois anos não percam o vídeo. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Mas agora a dúvida comum. Hoje em dia ainda podemos considerar loucura pegar um carro 1.6 com o câmbio L4? Digo 1.6, pois não tenho um modelo específico e sei que o 2.0 faz o câmbio trabalhar em alta rotação e temperatura. Estou querendo pegar o automático C4 L4 e por mais que tenha a sua fama muito queimada, ainda mais em conta. Peço em pegar algo ali com seus 70 mil rodados para dar um trato na caixa. Valeu, abraços. Tamo junto, Filipão. Cara, realmente, a questão do L4 é muito controversa. Porque antes dessa loucura toda, de preços de carros muito altos, porque hoje em dia tem carros que estão muito inacessíveis, subiram muito, valorizaram muito, inflacionaram muito. Então esses carrinhos franceses com esses câmbios das Arábias acabaram não ganhando tanto valor e já seguiram desvalorizando e se tornaram, sim, bons holofotes para compra. E aí que tem o pulo do gato, o lance do dono, a manutenção em dia, o estado de conservação, o histórico de manutenção. Se você pegar um carro desse, mesmo com o câmbio das Arábias a L4, bem cuidado com o histórico de manutenção. E se você seguir ali na maciota, na risca, provavelmente você seja uma pessoa feliz com esse automóvel, tá? Porque o L4 é um câmbio meio burro, mas nada que você não se acostume. Tem bizus para você guiar. E também a manutenção desse câmbio automático, por encrença que parível, é muito acessível se você comparar a outros câmbios automáticos quando quebram. Aquele câmbio da GM quando quebra é muito caro, automático, um CVT, um Isen. O L4 é muito mais em conta. Você fazer qualquer manutenção corretiva, quiçá preventiva, é muito mais tranquilo. Então fica a dica para você aí, se você tiver afim de um carrinho desse, procura com muita calma, com muito carinho, tá? Para você não fazer cagada. Se você pegar um carro desse zoado, amigo, aí você vai ter aquele ciclo sem fim de oficina, de guincho. E você vai ser infeliz mesmo pagando abaixo. E já que você pretende pagar abaixo, porque esses carros realmente tem um valor um pouco mais suave, assim, digamos. Prepara um dinheirinho para você fazer uma boa revisão, que vale a pena. Essa é a minha opinião, o jogo virou também para o L4. A gente sempre recomenda, em detrimento de duas versões, você tem um manual e uma automática L4. Prefira manual, óbvio, mas tem gente que tem necessidades de ter um carro automático. Tem problema de coluna, de joelho, pega muito trânsito e faz diferença. Se você quer isso, faz diferença para você. Tenha na sua mente. São carros realmente que são mais difíceis de você vender. O mercado não vê com bons olhos. Tem esse lance das manutenções, os câmbios não são tão duráveis. Mas se você pegar um bem cuidado e souber levar, você pode se dar bem, beleza? Tamo junto, vamos para a próxima partilha. Pergunta da Eliane Carvalho. Boa noite, Vinícius, sou de Fortaleza e gosto de pescar. Estou à procura de um SUV 4x4 que seja boa e barata. Vi seu vídeo sobre a Tucson Duster e gostei muito. E a Santa Fé, o que acha? Tem alguma dica para mim de SUVs nesse valor? Obrigado. Vamos lá. Santa Fé é um excelente SUV. É um SUV maior. É um SUV que tem mais lugares, inclusive. Porém, a manutenção dele é muito mais elevada. Apesar do preço ser muito amigável. E como esses carros caíram numa faixa de valor muito tentadores, toma cuidado, porque você pode se dar mal. Porque o Santa Fé é um SUV que é resto de rico. Era SUV de rico, mas a manutenção continua sendo de rico. A parte mecânica é muito resistente, mas tem a suspensão, tem o câmbio que necessita de cuidados especiais. Então, você pode realmente se dar mal, minha querida. Então, o que a gente recomenda é que se você for comprar um carro desse, que você entenda muito dele. Se você manjar muito do Santa Fé, você consegue encontrar um bom carro, sabe onde fazer as manutenções, fornecimento de peças que não são baratas. Em geral, sempre recomendo aqui o Renault Duster. 4x4 é campeão, de preferência o manual, cara. Que é um carro tanque de guerra, entendeu? Tem a Tucson também, mas a Tucson tem um consumo maior ainda. E é um pouco mais cara. Mas a Duster, cara, eu acho que é perfeita para a sua atividade, para você pescar, para você entrar nos terrenos mais complicados. O carro é muito alto, ele é mais leve também. Então, show de bola. Eu já vi Duster desatolar carro maior nessas trilhas leves, né? Então, fica a dica para você aí. O que eu recomendo para você é isso. Mas se você quiser olhar, a Tucson também é muito boa. E a Santa Fé tem esse detalhe que eu te falei. Beleza, Eliane? Tamo junto, vamos para o próximo partilho. Vamos lá. E agora é vez do Washington Pereira. Estou pensando em um usado de 25 mil reais, perdão, até 25 mil reais. E estou na dúvida do Corolla Bred, Civic 2006 barra 2007 ou Vecta Elite. Todos automáticos, alguma sugestão? Vamos lá, cara. Já vou te dar um choque de realidade. Esses carros aí como o Civic e o Corolla nessa idade são muito, mas muito, mas muito desejados, muito visados. Quase todo mundo quer porque são excelentes carros. E aí que vem furado. Esses carros são muito ralados, muito assurrados e muito maltratados. Porque cai naquele conceito que carro japonês é indestrutível. A gente sempre fala aqui no canal que são tanques de guerra. E realmente são muito resistentes. Até aguentando, dando uns cupins de ferro. Mas... É possível que você ache um Corolla, um Civic muito bem conservado? É, mas é muito. Mas muito difícil. Pode ser que você dê uma sorte danada de encontrar, mas via de regra é mais difícil. Agora o Vectra, que também não é tão fácil de você achar, até porque vendeu menos, é mais fácil de você encontrar em bom estado. Porém, a questão do câmbio automático, o Toyota e o Honda, tem câmbios muito mais amigáveis até para você guiar. Conversam muito mais com o motor. Já do Vectra, câmbio bom, resistente, quatro marchas, que você tem que saber tocar, porque o consumo não vai ser bom. Aqueles motores GM são muito antigos e muito beberrões por causa do seu tempo. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Não tem como você ganhar em todas as frentes. Porém, eu, Vinícius, eu procuraria o Vectra, cara. Porque o Vectra é show de bola também. Os outros carros também. Só que o Vectra é mais possível de você encontrar sem estar tão surrado. É a dica, cara. Guarda um dinheirinho extra, faz uma revisão do câmbio, porque todo câmbio automático, quando dá pau, é um dinheiro que você perde. Mas fica a dica para você. Vecão Elite é muito bom. 2.0, 2.4 é meio furada, beleza? Tamo junto. Vamos para o próximo partilho. Dúvida do engrenagem automotiva? Fala, Vini, tudo beleza? Cara, sou muito seu fã. Até minha irmã de seis anos. Gosto do seu vídeo. Cara, muito obrigado. Forte abraço para você, sua família e sua irmã. Tamo junto. Nesses últimos anos, muitos migraram de hatches para a sua vez. Quais são os melhores SUVs que sejam baratos de manter para quem está ingressando agora nesse mercado? Tamo junto. Forte abraço. Valeu, cara. Falei anteriormente. SUV barato de manter que você consegue comprar com um valorzinho mais tranquilo se chama Renault Duster. Até o 2.0 automático que tem aquele câmbio L4 melhorado que a Renault fala que é DP0 ou DP2. É um câmbio de quatro marchas que fica realmente muito áspero com o motor 2.0, consumo alto. Mas é o SUV mais barato de você manter. Se você pegar um manual ou 1.6 automático que não anda muito bem mas ele é mais confortável que é o CVT já, cara, ó. Você vai ser muito feliz. Ainda mais se você roda mais fora de rodovias. Porque 1.6 é um pouco manco também. Fazer uma ultrapassagem, subir com o carro carregado. Enfim. Renault Duster, amigo. Tem um EcoSport mais antiguinho também. Mas esses aí também, né? Estão muito surrados, etc e tal. Tem algumas peças Ford que são mais caras se você pegar a versão com o motor do Focus, né? Que é o 2.0 Duratec. E tem os mais novos também, os EcoSport também, que são muito bons. Mas barato mesmo, cara. O Duster. SUV para você começar nesse mundo das modinhas, brincadeira, dos SUVs ou Duster. Fica a dica para você, beleza? Mas é isso aí. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Quer tirar dúvida? Link na descrição. Conta para a gente nos comentários alguma coisa que eu falei que você gostaria de acrescentar também. Claro, ninguém é obrigado a concordar com o que eu falo, desde que haja respeito nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga o canal também nas redes sociais. Deixe aquele seu like, se inscreva, clique no sininho caso você seja novo por aqui, confira os outros vídeos e conheça o meu canal de games. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Tchau! Obrigado.